E o programa Alta Qualidade tem a honra de vir mais uma semana até a Clínica Multimagem para falar sobre as dúvidas dos nossos telespectadores. E essa semana o tema aqui junto ao nosso querido doutor do Alta Qualidade, doutor Clemente, é dores de cabeça. Uma semana muito especial, afinal de contas temos uma movimentação muito intensa aqui na Clínica Multimagem. Doutor Clemente realiza uma ação muito especial em comemoração ao meio ambiente, não é isso doutor Clemente? Muito grata pela participação mais uma vez aqui no programa Alta Qualidade. Muito obrigado Adriana, agradecer ao Cláudio, a toda a sua equipe por mais esse convite. Realmente eu fiquei muito feliz com esse evento porque eu acho que é uma maneira de a gente conscientizar as pessoas do respeito ao meio ambiente. A Multimagem fazendo a sua colaboração no sentido de printar filmes, por exemplo, ela deixou de fazer isso. Hoje usa papel que é ecologicamente correto. E agora um marco aqui, o plantar de uma árvore é um marco muito interessante e também de conscientização para o meio ambiente, não é isso doutor? Não, exatamente. Eu acho que é uma coisa simbólica, mas que vem mostrar essa importância, né? E a gente acabou escolhendo uma das pessoas mais antigas que trabalha conosco, que é a Nancy, né? Também como uma simbologia em termos de Multimagem. Nossa primeira dúvida, vamos à nossa tela. Pergunta da Andrea Marques. Ela é de Catiapuã, em São Vicente. Ela pergunta, o que pode causar a dor de cabeça? Doutor, acordo todos os dias assim. O que pode ser, doutor Clemente? É uma coisa interessante, Adriana, porque a maioria das pessoas, né, em alguma fase da vida vai ter dor de cabeça. Só que o grande problema é que tem pessoas que tem quase que diariamente ou até diariamente. E não existe uma coisa específica, né? A dor de cabeça é oriunda de tal problema. Ela pode ser multifatorial ou, para algum paciente, não ter múltiplos fatores, mas ter um fator importante. Então, a primeira coisa a fazer seria uma avaliação com o neurologista, para que ele solicitasse algum exame complementar. Normalmente, se faz a ressonância magnética, eventualmente a tomografia computadorizada, para ver se existe alguma lesão orgânica. Se existe lesão orgânica, ok, você vai cuidar. Esse tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo do tipo de patologia. Ou então, está normal. E a gente tem que buscar outras causas, que pode ser desde emocionais até, por exemplo, uma intolerância. E o comum é a intolerância à lactose. A primeira coisa a fazer é utilizar leite e derivados, pode ser o queijo, pode ser a manteiga, o iogurte, sem lactose. Faça um teste aí, por uma semana, duas semanas, que certamente, se for essa a indicação, você vai ficar muito bem. Vamos à nossa segunda pergunta dos nossos telespectadores. Nós vamos para o Carlos Santos, da Aviação Empréia Grande. Ele pergunta, doutor, tenho inchaços no seio da estrutura dos olhos. Minha vista sempre fica embaçada e muita dor de cabeça. Pode ser a minha visão, doutor Clemente? É, pode ser. Pode ser. A visão, essa dificuldade de ver, ou de perto, ou de longe, esse esforço grande, pode levar a uma dor de cabeça, uma cefaleia, que a gente chama. Então, não dá para descartar. Aliás, essa é uma causa também importante hoje. Qualquer problema mais intenso, mais forte para essa pessoa, pode realmente levar a uma dor de cabeça. Vamos à nossa próxima pergunta dos nossos telespectadores. Doutor Clemente, na tela. Ela vem do Campo Grande, em Santos. É da Sandra Rosa Martins. Doutor, dores de cabeça frequentes podem ser causadas por estresse e muito trabalho? Se for um trabalho estafante, cansativo, por exemplo, a pessoa mexe, por exemplo, com números, com tabelas, com coisas assim, altamente estressantes. Muito barulho. Muito barulho. Trabalha em algum tipo de atividade, onde requer uma atenção muito intensa, né? Tudo isso pode levar a uma cefaleia, especialmente se for por períodos longos. Tem que procurar descartar sempre uma causa orgânica. E daí vem os exames que nós falamos. Fazer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, em primeira mão, que é para descartar que tenha um problema orgânico. Agora, se nós descartarmos isso, aí sim, a gente vai para os outros fatores, incluindo, de novo, a intolerância à lactose. Quem nos enviou uma pergunta através do nosso e-mail, põe na tela, é o Marcos Alvarenga Matos, do Gonzaga, em Santos. E ele pergunta, doutor, o que é cefaleia? Doutor Clemente, eu tenho dores todos os dias após almoçar. É possível, doutor? Após almoçar, é pouco provável que ele tenha algum problema orgânico. Porque senão isso persistiria, tenderia a persistir durante o dia. Não é que é impossível, mas é improvável que tenha alguma coisa orgânica. Agora, precisa ver que tipo de alimento ele está comendo, né? A gente falou que o mais comum é realmente queijos e derivados, porque tem lactose. Mas a cefaleia, você perguntou também o que que significa? Cefaleia significa dor de cabeça, que pode ter as várias causas que nós citamos, né? Desde uma dificuldade de visão à intolerância da lactose, passando por problemas orgânicos que pode ser qualquer um. Obrigada, doutor Clemente, por mais uma participação na Alta Qualidade. E eu parabenizo mais uma vez pela sua ação referente ao meio ambiente. Adriana, muito obrigado. É sempre um prazer estar contigo aqui. Agradecer ao Barassal e toda a sua equipe. A você, telespectador, que nos brinda com a sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto